Obrigado, Sr. Presidente. A definição de uma rede ecológica coerente à escala europeia, que reúna hábitats relevantes e representativos, muitos deles ameaçados, é uma condição importante, mas não suficiente para a preservação da biodiversidade. A gestão desta rede deverá ser dotada de recursos suficientes, que permitam não apenas controlar fatores de ameaça e preservar o que existe, mas também recuperar e requalificar o que foi degradado. Por isto, lamentamos que a degradação, que a criação da Rede Natura 2000, não tenha sido acompanhada da criação de instrumentos financeiros específicos dirigidos à gestão das áreas nela incluídas. Facto que comprometeu e compromete em larga medida a sua eficácia. Lamentamos também o corte efetuado no programa LIFE, no Orçamento 2010, o mesmo orçamento que viu crescerem as despesas militares. Mas uma preservação eficaz da biodiversidade, nas suas múltiplas dimensões, exige também a sua inclusão num conjunto de políticas setoriais relevantes. E é aqui que os proceder a uma profunda inflexão das políticas que vêm sendo prosseguidas pela União Europeia. Da política agrícola à política comercial, aproveito aqui a presença do Sr. Comissário responsável por esta pasta, há muito a fazer e a inverter nas políticas da União Europeia a bem da biodiversidade. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado, Sr. Presidente. Depois do descalabro provocado pela rédea solta à especulação financeira, depois de meses de inação e de promessas quanto às medidas a impor aos mercados financeiros, a confirmação chega-nos esta semana pela Comissão Europeia. No essencial, tudo vai continuar como até aqui. A especulação financeira é para continuar, os seus principais instrumentos são para continuar, derivados, vendas a descoberto, swaps ou CDS, os liços tóxicos são para continuar. São para continuar os paraísos fiscais, sobre os quais repousa agora um silêncio de chumbo, depois do alarido e das promessas vãs sobre o seu fim. Tudo isto a contrastar com a profunda violência com que foram impostos pesados sacrifícios aos trabalhadores e aos povos, chamados que foram a suportar os desmandos do capital financeiro. A resposta a esta autêntica fuga em frente da União Europeia perante as consequências de uma crise que ajudou a criar, aí está. Em Portugal, França, Grécia, Espanha, por toda a Europa, os povos erguem-se e lutam contra a profunda regressão social que a União Europeia lhes quer impor. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Comissário, caros colegas. No último ano, por diversas vezes, manchetes de jornais e aberturas de noticiários foram ocupadas com tempestades, cheias, ondas de calor, incêndios e outras catástrofes com consequências profundas para as populações, o território, a economia e o ambiente. Mas esta não foi uma realidade exclusiva deste último ano. Durante os primeiros seis anos de existência do Fundo de Solidariedade da União Europeia, a Comissão recebeu 62 pedidos de apoio financeiro de 21 países diferentes. Destes, cerca de um terço enquadram-se na categoria de catástrofes de grandes proporções. Outras catástrofes não chegaram a suscitar pedidos de mobilização do fundo, muito embora os seus impactos sobre as populações afetadas, sobre o ambiente e sobre a economia, tenham sido consideráveis e, em muitos casos, duradouros. As catástrofes são profundamente iníquas. Quase sempre afetam mais os que menos meios têm para se protegerem, sejam Estados ou sejam pessoas. Por esta razão se afirma neste relatório que uma abordagem comunitária sobre a prevenção de catástrofes deverá incluir como uma preocupação central a diminuição das disparidades existentes entre regiões e Estados-membros neste domínio, nomeadamente ajudando a melhorar a prevenção nas regiões e nos Estados-membros com elevada exposição ao risco e menor capacidade económica. As catástrofes naturais e, por maioria de razão, as que são provocadas pelo homem, podem e devem ser prevenidas. Frequentemente, as catástrofes são potenciadas por políticas geradoras de uma desadequada relação do homem com o meio físico circundante. Neste relatório, reconhece-se que algumas das políticas setoriais da União Europeia, como é o caso, por exemplo, da PAC, contribuíram para um aumento da exposição ao risco de certas regiões e das suas populações, neste caso, ao promoverem o abandono da produção e a consequente desertificação. Por esta razão, importa proceder à sua correção e inversão. A promoção de uma ocupação equilibrada do território e de um desenvolvimento económico e social coeso em equilíbrio com a natureza constitui um fator decisivo de prevenção de catástrofes. Este relatório é rico em orientações e recomendações. Para tal, muito contribuiu o debate tido nas diferentes comissões, a discussão tida com os relatores Sombra e com os relatores dos parceiros e as propostas que todos fizeram para a versão final do relatório. A todos agradeço o empenho e interesse demonstrados e a abertura para uma discussão que chegou a ser profunda e enriquecedora. Das recomendações feitas no relatório, gostaria muito brevemente de aqui destacar algumas. A criação de um quadro financeiro apropriado à prevenção de catástrofes, que reforce e articule instrumentos financeiros atualmente existentes. A definição de um conjunto de ações a serem alvo de apoio privilegiado aos Estados-membros, tendo em vista a correção de situações indutoras de risco. O reforço dos sistemas de alerta precoce nos Estados-membros e o estabelecimento e reforço das ligações entre os diferentes sistemas de alerta precoce. A criação de um seguro público agrícola europeu. A criação do Observatório Europeu da Seca e da Desertificação. O lançamento de uma iniciativa específica no domínio da floresta e da prevenção dos fogos. Por fim, também ajusante da prevenção e considerando a experiência adquirida em catástrofes recentes, torna-se imperiosa uma revisão do Regulamento do Fundo de Solidariedade que permita uma mobilização mais flexível e atempada deste instrumento. Sr. Presidente, Sr. Comissário, a problemática das catástrofes foi já por diversas vezes objeto de resoluções deste Parlamento. Algumas das recomendações que constam deste relatório constavam já dessas anteriores resoluções. Isto só reforça a sua premência. É necessário dar o seguimento devido a estas recomendações, passando-as à prática. Infelizmente, muito pouco foi feito neste domínio e a Comissão tem particulares responsabilidades neste atraso. Exorto a Comissão a tomar o largo consenso que o relatório reuniu durante a sua discussão e votação em Comissão e que espero se confirme na sua votação neste plenário como um sinal claro de que esta resolução é para levar a sério e que as medidas nela enunciadas são para levar à prática. Muito obrigado. Obrigado. Sr. Presidente, a redução da pobreza e a criação de emprego nos países em desenvolvimento exige uma política de cooperação e de ajuda ao desenvolvimento norteada por uma genuína solidariedade e que contribua para a afirmação de um desenvolvimento autónomo e soberano destes países. O previsível falhanço, na consecução dos objetivos de desenvolvimento do milénio no prazo previsto, vem tornar mais premente a correção de insuficiências e de incoerências neste nível. Sem sistemas de educação e de saúde de qualidade universais e gratuitos, sem prioridade ao desenvolvimento do setor agrícola e à soberania e segurança alimentares, não haverá redução da pobreza. Sem uma diversificação da economia, sem apoio à produção local, sem relações comerciais justas e equitativas, incompatíveis com a imposição do comércio livre e desregulado, não haverá criação de emprego com direitos, sustentada e duradoura. Termino dizendo que é lamentável que se continuem a ignorar os constrangimentos impostos aos países menos desenvolvidos pela dívida externa e pelo serviço da dívida. O seu cancelamento é uma questão de alimentar justiça. Muito obrigado.